A CIDADE NO BRASIL Aí o porra, sai uma música minha do Carlos Imperial aí. É, mamãe passou açúcar em mim. É? Ah, mas eu só tenho o Carlos Imperial. Ele se comparava a Orson Welles. Ele atuava, ele dirigia, ele até fazia trilha sonora. Em cada país tem o Orson Welles que merece. E eu que sou católico apostólico romano, o Congregado Mariano da Igreja São Paulo Amporra. Foda que eu tava dormindo, ele dizia, sai, 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 sai. Sai que os brotos tão chegando. Porque foi ele que fez o Roberto Carlos, foi ele que fez o Wilson Simonal, foi ele que fez o Tony Tornado, foi ele que fez o Paulo Silvino. O Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, Tim Maia. Continue. Ele lançou o primeiro disco dele, Regina. Então ele tinha a mania de formar o ídolo. O Imperial foi muito importante na minha carreira, um cara que me ajudou muito mesmo. Meu carro é vermelho. O mocinho é um chato. O mocinho tem que tá com a barba bem feita. E o tempo todo cheio de mulher, né? O negócio dele era mulher e Coca-Cola. Mulher, Coca-Cola e trabalho. Ele chegava pra mim e dizia, Erasmo, quando você estiver numa situação difícil na sua vida, que você olhar pro lado e não tiver socorro de ninguém, você para e pensa, o que faria Carlos Imperial nessa hora? Ô Imperial, que prazer lhe conhecer. Minha filha, prazer você vai sentir quando der pra mim. Somente a vaia consagra o artista.